Agora ela não aguenta, viu a mensagem no Whats e quis arrumar problema Dó, ré, mi, fá, o Henrique só lamenta Se você não quiser, a Giovanna vê e senta Dó, ré, mi, fá Essa é a hora, se você sentar junto, vamos embora Viciei nossa sentada, só você que faz gostoso Então vamos marcar, pra nós fazer de novo Viciei nossa sentada, só você que faz gostoso Então vamos marcar Quer brotar na minha base, vem sem compromisso Nosso jogo é assim, tu gosta do perigo Senta, sente e me arrebenta Braba, violeta, vai querer sentar De novo Sento, senta Olha que coisa mais linda que serra de mar Tá da zona sul, só pra jogar pro estado Se você tá pro chefe, você vai jogar na onda Tu tá no baile da Colômbia Tente não se confundir Yo, wait, you beautiful girl Mas não vale um real A bitch posa em mim, com o camarim Nois dois tá mais pra tela quente do que luva é lara Tente não brota na base, pp, cê não sabe o que tá apertando Joga a bote na piscina Joga a bote nessa piscina Joga com o placo, jama What you know bout now I tell you everything I got what you need Woke up in the store Cê nem viu Cê nem viu Click like boom Please feel Que eu tô gravando, você pega no bocão Ela vem fazendo a posição, jogando Tá no baile, nós tá batendo Do nem vendo É disso que elas gostam Só tá pôr nervoso no rabo Dessa vontade Tá no camarote, eu tô bebendo Tá à vontade Ela morre de recalque porque ele fica comigo Tô pra ele mesmo, foda-se que é teu marido Pra mim ele é solteiro, pra você ele é casado Vou continuar santando até tu provar ao contrário Não canta a música das amantes não Que aqui no Chapadão só tem fiel Que antes dava risada de mim Que hoje quer colar com meu pior Quanto a luz do dia A cor dessa moto Zera que eu saquei Olha a goma que eu comprei Cheguei Cheguei, saí fora, voltei Mais enjoado Só quente raro Vermuda, camisa, coelho Não caiu nesse maceio Cê tá só porra, louca mesmo Deu para lá, nós tá fudendo Brota na base Bebê, cê não sabe o que tá perdendo Joga a ruta nessa piscina Cê tá com o placo, já mudo Vem, vem sentando Vem, 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 vem Vem fudendo Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, cê vem, viu Vem, clack, boom Vem, 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 vem Faz a bolsa, olha o flash Que eu, que eu tô gravando Você paga no bocado Vem fazer na posição Jogando Te odeio Mas ama essa sentada Vou te pegar de olho fechado Pra não ter que olhar na sua cara Os meninos da quebrada Andam muito violento Empinou a bunda no baile Nós tá batendo Tô nem vendo É disso que elas gostam Só tá pôndo em voo No rabo dessa gostosa A maquininha que hoje eu passei O pai seu ex Tá nervoso demais Tá vendo suas historinhas Jogando a bunda com o pai Expluindo meu balão e ela tá de volta Toda revoltada e muito gostosa Agora ela não aguenta Viu a mensagem no Whats E quis arrumar problema Dó, ré, mi, fá O Henrique só lamenta Se você não quiser A Giovana vê e senta Dó, ré, mi Hoje tô de parada Minha vou mostrar um vício meu Peguei na tua flauta Tua cobra apareceu Ela subiu, desceu, subiu Mãe, essas notas são suas Fiz meu dinheiro e meu nome nas ruas Ando me sentindo um astronauta Empilho notas pra chegar na lua Eu disse Vai ser sequência de foco Caralho, adoro velar de quatro Socando filme e pensando Olha o tamanho desse rap Caralho, adoro velar de quatro Socando filme e pensando Olha o tamanho desse rap Tocando filme e socando Olha o tamanho desse rap Yeah, 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 yeah Fiz um show sold out Enriquecinha que eu tá no Paypal Essa grama ainda vai mentir até salão Essa piti não quer amor Ela quer banana Eu jogo dinheiro na cama uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vai via sal Pô, pega no meu Holy shit Up as no, copa low Pega a bolsa Jogulina, double cup, bebe nega Me jogue na rua Me pede parceiro Ah, ah, em carnaval Ah, ah, ah Isso que é meu fã Ah, ah, ah Joga pra cá Sou tatu Ah, ah, ah But I need to tell you something Ah, really, 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 really Like you cut G Passagem Eu gosto de funk Ela curte uns trap Ela fumaça em carro Eu adoro uns back Eu sou favela e ela patricinha Não sei por que ela posou na minha Tudo é bem diferente Pode se tratar da gente Se lá na boca Vê quem vai tá lá No veneno O cabelinho é Foi a camisa do Flamengo Tá bonitão Menos a cala na rocinha Olha o peito de facção Hoje é ele que tá na linha E fica tipo o pão da mão Então tá linda Você ficou chocorra, louca mesmo Tô falando Mas tá fodendo Pronta na base Porque você não sabe o que tá perdendo Trabalho no princípio Que os buracados da bicha Ela quer do purple e do green Tem uma da branca e da pink Pode misturar com meu lindo Que ela quer Se nem viu Leque like boom Ele se viu Bem hum Tá bem É Se lá na boca Vê quem vai tá lá No veneno O cabelinho é Foi a camisa do Flamengo Tá bonitão Menos a cala na rocinha Olha o peito de facção Hoje é ele que tá na linha E fica tipo o pão da mão Então tá lindão E agora tá ligando essa hora Pra dizer que me amava Amava porra nenhuma Deixa de onda Para com isso Não vai me enganar Amava porra nenhuma Pode falar Que só lembrar de mim Quando tu quer transar Amava porra nenhuma Deixa de onda Para com isso Não vai me enganar Amava porra nenhuma Deixa de onda 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 I'm gonna give it to you Cultural richard It's so bright Strawberry richard É de Patrícia enganou Tô boa De periculosa Cê tá no comando Uma noite você tem Pra mostrar que me ama Sabe que nós é bondido E não se apaixonam Minha amiga tá na sede Me liga pra sair da bed Mas eu não caio nesse macio Eu sou pro galo, camé, mudou pra lá Nós tá fudendo, brota na base Bebê, cê não sabe o que tá perdendo Joga a rocha nessa piscina Cê tá com o placo, já You, cê nem viu We, clack, boom Please, you, tem um Tá bem, hein You, cê nem viu We, clack, boom You, cê nem viu We, clack, boom Please, you, tem um Tá bem, hein You, cê nem viu We, clack, boom Ela é diferenciada na quebra de almas Gata e o Bruno e o seu apaixonou Sabe que eu tô afim Mas não dá bola pra mim Sou jeito diferente Que entrou na minha mente O que é que... Amiga, tá na sede Me liga pra sair da bad Mas eu não caio nesse macio Eu sou pro galo, camé, mudou pra lá Nós tá fudendo, brota na base Bebê, cê não sabe o que tá perdendo Joga a rocha nessa piscina Cê tá com o placo, já mudo o clima Faz a pose, olha o flash Que eu, que eu tô gravando Você paga no bocão Ela vem fazendo a posição Jogando Vai tacando o bucetão Enquanto eu aperto o filim Vai tacando o bucetão Vai tacando o bucetão Os menino da quebrada Anda muito violento Empinou a bunda no baile Nós tá batendo Do nem vendo É disso que elas gostam Só tapando o bucetão Numa banda essa gostosa Calma de estrasar Sem me apreciar Minha amiga tá na sede Me liga pra sair da bed Mas eu não caio nesse macete Eu sou pro galo, camé, mudou pra lá Nós tá fudendo, brota na base Bebê, cê não sabe o que tá perdendo Joga a rocha nessa piscina Cê tá com o placo, já mudo o clima Ela gosta de adenalina Jopa um MD nessa linha Ela me xingou Pilantragem Sabe a cara de cegação É a hora que eu fiquei Paisagem Pedir pra fazer a caixa Ela me xingou Pilantragem Dá uma sentada de graça Dá uma quicada de graça Dá uma mamada de graça Safada Se tiver muito estressada Por favor, não cobra nada Dá uma sentada Que passa Dá uma sentada de graça Dá uma sentada de graça Hoje eu tô pesadão Carregando vários peitos É tudo que eu sempre quis Pra mim ficar contente O mano tá tipo bomba e as mina Bumbum granada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 t Eu acho que é muito importante To rock around, that's right, on time It's tricky, it's tricky Here we go! It's tricky to rock around, to rock around That's right, on time, it's tricky It's tricky, tricky, tricky It's tricky to rock around, to rock around That's right, on time, it's tricky Tricky, tricky I met this little girlie Her hair was kinda curly Went to a... Os menino da quebrada anda muito violento Empinou a bunda no baile Nós tá batendo, tô nem vendo É disso que elas gostam Só tá pão nervoso no rabo dessa gostosa Calma, diz que... Drop on, no beat, the scream Seus brilhos caros da beat Ela quer do purple e do green Tem uma da branca e da pink Pode misturar com meu link Ela quer mais Drop on, no beat, the spike Seus bitch quer matar minha bike Faço dinheiro igual white Audi na rua vai brum, brum Quem manda tá tipo Dubai Ela me viu e deu zum, zum Postou porque eu sou high Foi black tutu Black tutu Black tutu Black tutu Foi black tutu Black tutu Black tutu Black tutu Black tutu Ela tá chupando tudo Tá chupando tudo Tá chupando tudo Tá chupando tudo É o som dos punks Para, para, para Calma, na moral Tu tá indo pra mansão 021, cara No Rio de Janeiro Uma mansão cheia de tiktokers E você vai fazer essa dancinha Bota o bagulho direito I'm trying to find the words To describe this girl Without being disrespectful Damn girl Damn music Sexy bitch A sexy bitch And now I really wanna know What if I, what if I trip What if I, what if I fall Then I'm out of my stuff Just let me know Ilusão de ótica Quando avistei essa mina gostosa Vem com a mina perigosa Ô louco, será que ela me namora? Ela é da favela e eu moro lá no morro Ela usa prata e eu uso ouro Que coincidência, né? Pois é Então até a mina ralé Com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou Corpo e trocado não dói Corpo e trocado não dói Cê diz que tá comigo Eu falo que acredito A falsidade consumiu nós Corpo e trocado não dói Corpo e trocado não dói Cê diz que tá comigo Eu fingo que acredito A falsidade consumiu nós Eu falo que era Sabe disse que tá comigo Mas eu falo que era Que cartão não dói E pror